O que é o rei? A CIDADE NO BRASIL 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 7, 2, 1... 3, 4, 2... Bom dia, meus irmãos e caballeros, aqui não podemos continuar mais e mais temas desta bonita noite. Hoje é o 15 aniversário da senhora Alondra. Claro que sim, vamos com outro tema que já conheces. O 15 aniversário da senhora Alondra. 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau